Vocês querem, por acaso, umas piadas com o Bolsonaro? Tem gente que não quer, né? Tá, como a gente viu na democracia, eu vou fazer o que eu quero e for isso. É assim que funciona, a gente tá ligado. É assim que funciona. Porque, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que falar sobre isso, porque assim, nós já estamos em agosto, são oito meses já, e tem muito humorista que tá com medo de fazer piada com o Bolsonaro pra não perder seguidor. Mas como a gente só perde aquilo que a gente tem, eu tô tranquilo, eu acho que eu posso fazer no botão. Eu posso fazer. Eu queria, inclusive, a primeira coisa que eu queria falar, eu queria dizer que eu consigo reconhecer que o governo do... O Bolsonaro, ele tem um lado bom. Eu consigo reconhecer que ele tem um lado bom. É que ele dá esperança pro povo. Porque se ele conseguiu virar presidente, você consegue perder três quilos, vai. Não é possível. Se ele conseguir virar presidente, você passa no curso que você tá tentando na Estácio, gente, vai. Então eu vou combinar. Isso aí, eu acho que ajuda a todas as pessoas. O Bolsonaro, inclusive, ele ensina pra gente sobre sustentabilidade, por exemplo. Ontem, ontem eu usei um canudo de plástico pra compensar. Não caguei hoje. Eu pretendo que eu li como cuidar dessa taruga. O Bolsonaro, eu tô brincando também, mas eu tenho que admitir que o governo do Bolsonaro fez muitas coisas boas pros filhos dele. Ele quer transformar um dos filhos dele em embaixador do Brasil nos Estados Unidos só porque ele sabe fritar hambúrguer. E, assim, na boa, gente, outro dia eu fui na embaixada dos Estados Unidos no Brasil, ali na praça de alimentação. Eles fazem um Big Bobs maravilhoso. Porque é claro que se eu fosse comparar ele com alguém, eu ia ser com o McDonald's, né? Com o McDonald's mesmo. E eu fico pensando. A minha tia, ela faz uma acarronada pra 16 pessoas no almoço de domingo. Ela podia ser presidente da Itália? Acho que não é o suficiente. E, assim, aí tem gente que fala... O Bolsonaro também falou, não, mas ele sabe fritar hambúrguer, mas ele sabe falar inglês também. Vocês já viram ele falando inglês? Sério, na boa, ele falando inglês é tão ruim quanto o pai dele falando português. Mais ou menos, o que é essa lógica? Se ele fosse disputar a vaga, seria com o Joel Santano, com o Pepe e o Neném. E, assim, apesar disso também, não dá nem pra chamar o Bolsonaro de nepotista, né? Porque ele não sabe o que é isso mesmo. Ele não vai entender, não vai fazer diferença. Pra ele, nepotista, é uma pessoa que coleciona potes, talvez, não sei. Porque, de verdade, gente, a Dilma era burra, mas a gente demorou uns três anos pra descobrir. O cara não precisou de um ano inteiro, sabe? Em seis meses, até quem votou nele já tava... Cala a boca, por favor! Fica quietinho. Não, tá legal. Eu fico vendo as coisas que ele quer fazer pelo Brasil. Ele quer tirar a cadeirinha de criança do carro e aí depois ele tava defendendo trabalho infantil. É a primeira coisa que eu concordo com o Bolsonaro, porque eu também quero mais criança se foda. Não gosto, também não gosto. E eu consigo entender o Bolsonaro, de verdade, eu consigo entender ele. Porque se eu tivesse aqueles três filhos, eu também ia torcer pra eles voarem pela janela do carro. Ou pelo menos pra eles trabalhar, pra eles me dar um pouco de sossego. Bolsonaro também, o Ministério da Agricultura aí com ele, liberou já 169 agrotóxicos. Na última vez que eles liberaram, dos que eles liberaram, oito eram considerados extremamente tóxicos. A gente chegou num ponto que a gente começa até a pensar, ah, pelo menos são só oito, né? A gente fica até mais satisfeito. E eu acho engraçado que o Bolsonaro, ele tomou aquela facada, né? Tentaram matar ele com a facada e ele não deixou barato, né? Ele não deixou barato. O que que ele tá fazendo? Ele é muito esperto. Ele tá liberando todos os agrotóxicos possíveis. Por quê? Porque assim ele consegue matar todo mundo. Aí ele vai ter a certeza de que ele tá matando a pessoa que tentou matar ele também. O Bolsonaro é um gênio, a gente é que não sabe avaliar. Ele é muito bom o que ele faz. É... Já perdi algumas pessoas na plateia. Acontece, faz parte. Infelizmente, do dia que eu gravei esse vídeo até hoje, com certeza o nosso querido presidente já falou muita merda a mais. Da Amazônia, pelo menos eu tenho certeza que ele falou. E até se assistir, talvez ele já tenha falado várias outras, inclusive. É num ritmo que não dá pra acompanhar. É isso. Eu gravei o vídeo, aí ele vai falar mais merda que eu já deveria colocar também no vídeo. Então, vai acabar aparecendo uma série de vídeos sobre esse cara, porque não tem como. Chegou num ponto que eu segurei a onda, me segurei por oito meses. Nós estamos... Eu, pelo menos, tô em agosto. Agora já não sei quanto você tá vendo. Mas eu segurei um tempinho e falei, não, vamos dar um tempo. Vamos esperar um pouquinho pra ver. Mas é coisa atrás... É coisa errada atrás de coisa errada. Não dá mais. Chegou num ponto que não tem como. Não me aguento mais. Não consigo mais segurar tanta piada assim por tanto tempo. Que venham os bolsominions e é isso aí. Espalha pros seus amigos, principalmente pros que não forem bolsominions. E se você, por acaso, assistiu esse vídeo, falando sobre o presidente, fazendo piada com ele, e ser taputo comigo e coisa e tal, se não pode fazer piada com seu bandido de desestimação, aí a culpa não é minha, não tenho como te defender, não tenho como te ajudar. Não esquece, inclusive, de se inscrever aí no canal, se você não é desse tipo de gente. E curtir o vídeo, mandar pros amigos que não sejam bolsominions de preferência. E minha agenda de shows tá lá no meu Instagram, arroba brunocostoli. É isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho